Salve, pessoal! Vamos falar do Bitcoin que está agora na casa dos 95.800 dólares. Será que agora o Bitcoin vai buscar uma nova máxima aqui, romper os 100K? Ou a gente pode ter correção a partir dessa zona de preço? Vou mostrar as regiões que eu estou de olho aqui agora. E me protegendo aqui numa possível correção do Bitcoin, se ela acontecer. Porque lembre-se que a gente tem aí, pessoal, na sexta-feira que vem, também temos fechamento de opções com o Max Payne Price, está na casa dos 80.000 dólares. Isso pode forçar o preço a buscar uma zona próxima dessa região, que é uma região que também temos liquidez aí, mas não vai ser tarefa fácil para o Bitcoin buscar, obviamente, porque temos volumes abaixo dando suporte. Tem uma região que agora é crítica que o Bitcoin teria que perder para isso, tá? Mas eu já estou me protegendo com alguns shortzinhos em altcoins aqui, mas acredito que essa semana, especialmente lá no grupo VIP, vou botar altcoins em zonas que estou de olho para fazer compras, né? Esperando o fechamento aqui, a gente fechar essa semana aqui, que esse Max Payne Price pode puxar o mercado para baixo ainda, tá? Então, após isso aqui, eu vou ficar de olho mais estressado a estar posicionado em altcoins, beleza? Então, vamos lá. Não esqueça de deixar o seu likezinho embaixo do vídeo aí, que é extremamente importante para apoiar os conteúdos do canal. Então, pessoal, vamos lá. O Bitcoin aqui, nessa zona aqui agora, que é uma zona que é bem perigosa, olha só, a gente está aqui testando a região próxima de 618, desse último topinho que a gente fez aqui, fundo, a gente está agora testando a região de 618 de Fibonacci, tá? Acredito que o Bitcoin pode ir ainda um pouquinho mais adiante, tá, pessoal? Acho que tem uma região que tem gente presa aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no High Block, que é a zona que tem maior open interest aqui nessa região, nessa... que deixou a gente presa por aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui no High Block rapidinho. é esse aqui, ó. Olha só, aqui nessa região aqui dos 97.400, tem muita gente presa aqui no Bitcoin nessa região, esperando aqui o Bitcoin romper os 100k e acabou que não aconteceu, né? E aqui também no Coin... Coin Alize você pode ver que a gente também tem uma zona aqui de open interest forte nessa região aqui, tá? E o Bitcoin, pessoal, honestamente, não subiu com tanto open interest aqui nessa zona, tá? Eu estou achando que ele tem chance, sim, de acabar não conseguindo romper essa região dos 97 aqui, não. Tá bom? Então, assim, segurou muito bem nessa zona aqui que comentei na live ontem, né? Aliás, na live de ontem, se você não assistiu, eu conselho você assistir, eu mostrei como você pode encontrar excelentes zonas de compra das altcoins, tá? Apostando que o Bitcoin, se o Bitcoin corrigir para os 80 mil dólares, a gente pode ter altcoins sangrando aí mais de 10%, tá? Então, você pode ser que as altcoins aí no par dólar, elas percam forte, né, em relação ao dólar, com uma correção do Bitcoin. Então, isso que eu estou me protegendo aqui agora, inclusive entrei hoje, agora de manhã, em três shorts aí em altcoins, tá? Estou comentando sobre isso lá no grupo VIP do Discord. Tente participar do grupo VIP, pessoal, é gratuito para traders afiliados, tá? É o único grupo do Discord que você pode participar gratuitamente, de forma vitalícia, se você for trader afiliado, né? Tem várias corretoras que você pode utilizar, inclusive uma delas que o pessoal mais gosta e eu também gosto bastante, que é a Buybit. Eu vou deixar para vocês aqui também o link abaixo, descrição e comentário fixado para vocês criarem a conta de vocês na Buybit. Mas tem diversas corretoras ali, não deixo dinheiro de vocês em nenhuma corretora somente, tá? Aí, jamais todo dinheiro em corretoras, tá bom? Porque você sabe que eu passei lá na FTX, né? Então, mas são corretoras que têm muita liquidez para você operar o mercado, né? E aproveitar da volatilidade que esse mercado tem, tá bom? Então, pessoal, o Bitcoin segurou muito bem aqui por aqui, está buscando o Zona de 68, tem minhas dúvidas que o Bitcoin vai passar, então, por isso, eu estou aqui montando, escalando posições de short em algumas altcoins, tá? Para poder já me proteger de uma possível correção do Bitcoin, tá? Se perder agora essa região aqui dos 90 mil dólares, né, pessoal, vai ficar realmente tenso para o Bitcoin. Mas não é fácil, né? Porque, olha só, a gente tem aqui também, ó, essa zona, pessoal, se a gente puxar aqui o Open Interest de um mês, vou dar uma olhadinha nisso aqui, a gente tem uma zona forte de Open Interest nessa região, por isso que ele segurou ali o Bitcoin, né? Olha só como a gente tem Open Interest aqui, ó, tá? Então, por isso que eu fiz uma parcial aqui, eu fiz um shortzinho no Bitcoin aqui, tá? Um short pequeno, tá bom? E fiz uma parcial nessas zonas aqui, onde tem ali o Open Interest, porque é uma zona que o Bitcoin poderia fazer um pullback, tá bom? E como a gente tem muito mais volume aqui embaixo, pessoal, esse é o problema todo, né? Por isso que não é recomendado, né, se você está pesado aqui numa venda, porque aqui a gente tem muito volume abaixo para o Bitcoin, tá? O volume principal, na minha opinião, é esse aqui, a região dos 72, 70 mil dólares aqui, acredito que isso aqui, o Bitcoin não perde, tá? Então, eu diria que, para fazer uma exposição do Bitcoin, ficar de olho a Fibonacci dessa subida toda aqui, ó, lá nesse fundinho aqui da região dos 66 até o fundo, a gente pode ter o Bitcoin testando aqui a região dos 32 até a região de 81 aqui, né? Poderia até vir os 77, mas eu acho que 80 mil dólares vai ser uma zona bem... para ficar de olho aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha no CPR mensal aqui, que é um outro indicador interessante, ó, a gente está aqui agora testando em cima do CPR mensal, né, no R3 aqui agora, então a gente tem essas zonas para testar e os suportes maiores são isso aqui, né? Mas eu acho que agora, na virada do mês, a gente vai recalcular esse CPR mensal, acredito que os pivôs centrais vão ficar pela essa região dos 80 mil dólares, tá? Então, onde o Bitcoin tem que segurar aí, na minha opinião. Então, fique de olho na sexta-feira, se o Bitcoin der essa oportunidade na Black Friday, tá, pessoal? Aproveitem, porque eu acho que 80 mil dólares seria uma excelente zona de compra no Bitcoin e também pode ser uma grande zona de compra das altcoins, beleza? Então, assim, ó, o Bitcoin poderia ter essa região dos 96.800, por aqui, pessoal, também temos em balance aqui de venda nessa região, tá? Eu acho que eu falo bastante sobre isso aqui no canal, esse indicador aqui eu acho bem interessante vocês acompanharem, tá, também essa zona de open interest que eu mostrei para vocês anteriormente. Vamos ver a liquidez do Bitcoin também aqui, pessoal, olhando aqui a liquidez de um mês, a gente pode ver uma liquidez forte dos 88 até a região aqui dos 80 mil dólares, tá? Eu acho que é bem pouco provável o Bitcoin perder, pegar essa região aqui de 70, tá? Isso aqui eu acredito que o Bitcoin não deve buscar, pelo menos não agora, tá bom? Então aqui para mim é um nível que seria bem desastroso se o Bitcoin pegasse, tá? Então eu estou apostando que a gente poderia sim, ainda que fazer essa correção para os 80 mil dólares, até aí próximo sexta-feira. Então a gente já está aqui agora na quarta, né? Tem Bitcoin, tem que correr quanto tempo aí, né? Vamos ver se ele vai fazer isso aqui, pode ser que não aconteça, né, pessoal? Não é garantia, mas opções tem muita, tem um open interest muito elevado que pode puxar o preço, assim, abaixo, né? Vamos puxar aqui dos 7 dias também para dar uma olhada. Então só, temos aqui liquidez nos 88 e depois só aqui na região dos 79, 80 mil dólares, tá? Então se o Bitcoin começar a perder a região aqui dos 90 mil dólares, né, dependendo do conforto de cada hora, a gente pode ir lá para os 80 mil dólares muito rápido aqui, na minha opinião, porque esses são os suportes que a gente tem para o Bitcoin aqui agora, pessoal. Esses suportes perdidos podem levar o preço a corrigir muito forte e buscar as zonas ali dos 80 mil dólares, tá bom? Eu acho que é isso que eu tenho para vocês aqui, pessoal, tá? Eu não vou ficar passando em altcoins para altcoins aqui não, porque o vídeo fica muito longo. Ontem eu comentei sobre essa região aqui, né, comentei sobre as altcoins. Mas dá uma olhadinha na live que eu fiz ontem e ficou bem bacana mostrando essas regiões de preço. Eu vou estar colocando lá no grupo VIP do Discord as altcoins, as zonas que eu estou de olho para comprar cada altcoin, quais são as mais interessantes. Estou, por exemplo, aqui de olho, inclusive comentei no grupo VIP sobre isso, sobre as altcoins ali de camada 2 do Bitcoin. Acredito que as altcoins que são focadas em camada 2 do Bitcoin podem ter uma valorização, apesar de achar que a grande maioria delas são scams, né, são fraudes totalmente, porque tudo que precisa de um token que é pré-minerado por empresas, para mim, é uma grande farsa aí, tá, pessoal? Mas é isso. Vamos ver que as narrativas podem puxar os preços para cima e eu vou tentar operar a favor dessas narrativas aí, né? Bitcoin poderia, então, dar a oportunidade das altcoins. Se você quiser saber qual altcoins são essas aqui, você pode entrar no CoinGecko aqui, ó, mostrar para vocês aqui essa dica. Vocês podem pegar aqui as narrativas, né? Então, aqui, você pode pegar categorias aqui do lado, ó, e você pesquisa, por exemplo, aqui, categorias. Vou mostrar aqui para você. Você pode olhar, por exemplo, aqui, camada 1, né, plataforma de contato inteligente. Aqui, no caso, tem aqui, por exemplo, Bitcoin, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, de novo. Camada 2, tem a camada 2 aqui mais focada no Ethereum, tá? Deixa eu vou aqui, ó, deixa eu puxar... Acho que aqui embaixo, ó. Não é Bitcoin Fork? Bitcoin Fork também pode ser que puxe aí também algumas altcoins, tá, pessoal? Mas os fortes do Bitcoin também são totalmente zoados aí, tá? Aqui, ó, Bitcoin Sidechains, tá? Apesar de achar que isso aqui é uma grande falcatrua, todos esses tokens aqui, eles podem sofrer uma valorização legal aí, tá? Como o stack está subindo legal. Inclusive, está interessante aqui para fazer, buscar trades, tá? Então, é bom ficar de olho aqui. Essas altcoins podem valorizar bastante. Então, é bom ficar de olho em uma correção aí do Bitcoin para poder fazer exposição em algumas delas aí, tá? Então, acho que as narrativas de sidechain para o Bitcoin podem ficar interessantes. Ainda mais que as taxas vão começar a aumentar aí, né, do Bitcoin. Acho que o pessoal começa a empurrar esse tipo de coisa aí, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal, que eu tenho para vocês aí, para hoje, tá? Acho que não tem muita coisa importante além disso. Vamos ver se o Bitcoin dá essa oportunidade na Black Friday aí, na sexta-feira. Se der a oportunidade, aproveitem. E passam aí, né, se você está muito exposto no mercado, recomendo fazer aí alguns heads aí em altcoins, shortando algumas altcoins, porque a dominância, pessoal, o Bitcoin está subindo com a dominância caindo aqui também, tá? Isso não é um pouco ruim. Ao meu ver, aqui não acho muito bom isso aqui, o dinheiro fluindo para as altcoins, enquanto o Bitcoin sobe, tá? Então, eu acho que fica um pouquinho perigoso. O pessoal está todo mundo falando sobre altcoins season, só que tome cuidado, porque uma correção do Bitcoin pode levar as altcoins a corrigir muito forte no par dólar. Então, é o que eu estou aqui agora precavendo aí. Depois de sexta-feira, depois de sexta-feira, depois que vencer as suas opções, eu vou estar mais tranquilo para poder fazer a exposição nas altcoins e pretendo colocar até sexta-feira para vocês aqui hoje e amanhã quais altcoins eu estou de olho, quais as baixões que eu estou interessado no par dólar, tá bom? Então, no mais, é isso. Não esqueça de deixar o seu likezinho embaixo do vídeo para apoiar os conteúdos do canal. Me acompanha também no Instagram, estou respondendo perguntas no Instagram André H. Falti, tá bom? Vai lá no Instagram, deixa essa pergunta aqui, ainda dá tempo. Tem várias perguntas que eu abri, a gente pergunta ontem. E assiste a live de ontem também, se você quiser aprender mais como achar oportunidades de compra nas altcoins. Inclusive, se você criar uma conta lá no Highblock, você vai estar em breve podendo participar do grupo VIP de forma gratuita se você for usuário do Highblock e pago, tá bom? Dá uma olhadinha lá, uma ferramenta incrível que eu uso no dia a dia para buscar as zonas de liquidez. Então, no mais, é isso. Um abraço, a gente se vê. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira.